A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo veio no estalo de dedo Tudo muito rápido Então o homem já nasceu como o homem A girafa nasceu como girafa O cachorro nasceu como cachorro E assim vai Não existe transição, existe evolução Isso daí que causou um problema muito grande Que até o dia de hoje é assim Porque esse estalo de dedo O estalo de dedo é uma ideia de uma coisa imediata Eu quero falar Pô, estalei, o que aconteceu? Imagina eu chegar e falar assim Bom, amanhã de manhã eu quero ir nascer igual a Jesus Estalo de dedo Não, 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 é um processo Só que o Deus apresentado no criacionismo Pelos dogmas da igreja É um Deus que tudo é no estalo de Deus Ele manda cair o raio e vai cair na hora Não tem nem um segundo de distância Ele manda, se é dilúvio, dilúvio acontece na hora E assim vai E a gente, muito do nosso imediatismo Vem disso aí Porque nós estamos a quantas encarnações Embaixo da Bíblia Dos estudos clássicos de cristianismo E tudo mais E o criacionismo é uma interpretação literal Da Gênesis de Moisés Então você vê lá Adão e Eva Eva nasceu da costela de Adão Então teve uma costela que saiu de dentro O corpo do Adão Virou mulher e tal É a interpretação racional Da Gênesis de Moisés Isso é o criacionismo Que é atrelado a isso Todos os dogmas que a gente conhece através dos anjos Mas foi a primeira vez que alguém chegou e sentou assim Não, é isso aqui que vocês têm que acreditar Claro que Estamos falando aí de 1700 Muita coisa mudou Em 1800, ou seja, mais ou menos 100 anos depois Aparece um francês Que é o Jean-Baptiste Lamarck Com uma coisa completamente diferente Bateu de frente com a igreja Quando ele dizia O que é isso? Não tem estalo de dedo, tem evolução Tem evolução e a evolução Os animais, os homens evoluem Porque eles têm que se adaptar ao ambiente E o grande marco Da teoria de Lamarck Era o pescoço da girafa Ele chegava na igreja e perguntava assim Você está me dizendo que o mundo foi criado em seis ou sete dias Depende aí de como se interpreta Então, foi criado em seis ou sete dias Em que dia foi criada a girafa? Quando foi o estalo de dedo que criou a girafa? Porque para ele a girafa era um outro animal Tipo um cavalo ou alguma coisa assim Que o tempo foi ali e o pescoço cresceu E a igreja não tinha resposta A igreja começou a se sentir incomodada com Lamarck Mas ele acreditava piamente Que o ambiente fazia com que as espécies Tivessem que ter jogo de cintura Para ir para frente sobrevivendo E aí ele colocou dessa forma Os órgãos, os nossos órgãos As nossas habilidades Elas têm uso ou não A gente usa ou não Aquilo que a gente usa Desenvolve mais Aquilo que a gente não usa Atrofia Por exemplo Michael Phelps O cara tem um braço e um pulmão Como ninguém Porque para fazer o que ele faz Teve que desenvolver aquilo Não necessariamente foi assim Todas as partes do organismo dele Mas essa era a teoria do Lamarck E aí ele fala Esse ganho, esse uso ou desuso Ele passa para as gerações seguintes E aí então que a igreja quase que Dispou um goleiro Porque ele falava Tem um bem de caracteres transmitidos Caracteres adquiridos Por um... Não vou falar vida Porque não é isso que ele falava Os caracteres adquiridos por um ser vivo Poderiam ser passados Por um descendente direto de ser Só que ele não sabia explicar por quê E ele falava assim Para eu conseguir explicar Tem que ter alguma memória Em algum lugar Que fica gravado isso Que aí o filho pega O neto pega O bisneto pega E ele não sabia explicar Onde que estava isso Mas era uma teoria Você imagina Você falar isso para a igreja Bateu de frente com a igreja Então O ponto dele Era o pescoço da gilada Tem que ter vindo de um animal Que precisava Chegar lá na árvore Para pegar seus alimentos E tudo mais Bom Isso em 1800 Mais ou menos 60 anos depois Aparece nosso amigo Darwin Que é um famoso Todo mundo conhece E Darwin A proposta dele Era um pouquinho diferente Ele Com 20 anos de pesquisa Imagina 20 anos pesquisando Em todos os cantos do mundo Animais, plantas Especialmente os pássaros Ele chegou na América do Sul Viu aqueles pássaros E falou Gente Como é que põe Na perfeição daquela E ele achava Que tinha um processo De evolução Que a gente não conhecia E a proposta dele Era trazer Respostas Para isso Então ele escreve Um livro Chamado A origem das espécies Na verdade O nome do livro Não é a origem das espécies Isso tudo aqui Sobre a origem das espécies Através da seleção natural Ou da preservação Das raças favorecidas Na luta pela vida Olha só Raças favorecidas Não está cheirando bem Para a gente isso Favorecimento É uma coisa assim Que a gente Hum Então Vamos lá É o que ele colocou No livro dele Bom Então Ele fala o seguinte Que As espécies vão evoluindo E de vez em quando Aparecem mutações E existe uma seleção natural Como é que Como é que Aí é que está o ponto Que nós espíritos Temos que entender Muito bem O que ele falou Para a gente decidir Se a gente está com ele Ou não está com ele Ou meio a meio Ou quanto por cento Que a gente está com ele Então ele falava o seguinte De tempos em tempos Aparecem alguma espécie Mutações Apareceu uma mutação Então por exemplo Vamos pensar aí Num inseto Apareceu uma mutação E a mutação A próxima geração E aqueles descendentes Vão ter uma asa Muito maior Por exemplo Então ele falava Essas mutações Que existem Elas transformam As espécies E aí o que acontece Você tem que Duas espécies Que estão vivendo juntas Estão coexistindo Coorbitando Porque uma serve Dentro da outra Pelo menos Por um tempo E aí ele falava assim Essas espécies Vão acabar Se lutando Uma pela outra E quem vai ganhar É a mais forte É a que se sobressair Em termos de força A força física A gente está falando É aquela que foi mais esperta Tive uma estratégia De sobrevivência Melhor Então ele falava A sobrevivência Do mais forte O que acontece É que Se não tiver A sobrevivência Do mais forte Se só Essas espécies Foram criando 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 Vai chegar uma hora Que vai faltar Alimento Para os animais Para os homens Então vai ter Uma superpopulação Que vai Aumentar O problema E por isso Que a gente vai entrar Na lei da selva Onde cada um Está brigando Pela sua comida Pelo seu alimento Pelo seu espaço Em contrário A lei anterior Que não era a lei da selva Era a lei do amor Que era o cristianismo Que mandava Era a igreja Que mandava Então olha só Você está aqui E você vira 180 graus E aí ele falava Bom, com essa lei da selva Os animais E os homens De certa forma Primitivos Pelo menos Lutando contra si Isso gera um processo De seleção natural Alguns saem vencedores Outros desaparecem É isso que ele explica O processo de seleção natural Daqui a pouco A gente vai voltar Para ver como Que isso encaixa Não encaixa dentro Do espiritismo Uma coisa na teoria dele Ele ficou conhecida Como a descida da árvore Porque na teoria dele Ele fala Tem muita coisa Que eu não sei explicar Tem muita lacuna Na minha teoria E quem sabe Aqueles que virão Depois de mim Poderão complementar Com as respostas Era esse o ponto dele Na sua teoria E essa descida da árvore Significa o seguinte Você tem um macaco Lá em cima da árvore Comendo banal Onde ele desce Entre aspas Sai andando E vira homem É uma forma Simbólica Você falar Da transição Possível transição De macacos Para homens Mas ele falou Eu não sei explicar isso Então essa descida da árvore Com a teoria dele Ficou esse grande Ponto de interrogação Tem descida da árvore Não tem um homem Vindo um macaco O macaco desceu Comendo banana E saiu virando homem Como é que ficou essa história Ele não respondeu isso Durante a sua vida Encarnada Muito tempo Ele estudou Mas é um ponto Que ele levantou Que tem uma validade Muito grande Imagina Principalmente lutando Contra todos os dogmas Da igreja Que dizem Não tem evolução Mas tem uma coisa Que a chegada de Darwin Mudou Antes de Darwin A gente Há 300 400, 400, 500 Talvez 600 anos Vinha perguntando A mesma coisa Como é que é isso Como é que veio Como é que é isso De uma costela Sai uma pessoa Como é que está a história Do pescoço da girafa E a resposta da igreja Era sempre a mesma Isso não se pergunta Isso não se pergunta Você não pode perguntar Isso não é questionável Você não pergunta E aí você falou Uma certa hora Você falou Puxa A igreja Que é o provedor Da verdade Não me traz Resposta nenhuma Com Darwin As respostas Começaram a aparecer Começaram a aparecer Desafiando A igreja E aí O que aconteceu O provedor Da verdade Mudou de mãos Deixou de ser a igreja E passou a ser a ciência E é assim Até hoje A ciência É o provedor Da verdade Nós espíritas Muitas vezes Falamos alguma coisa E falam assim A ciência até já provou Ou a ciência está provando Até nós espíritas Aceitamos a ciência Como provedor da verdade Começa quando isso? Começa aqui Em 1859 Então olha Olha a importância Não da pessoa De ele Não Mas do trabalho Que ele fez Olha a importância O significado Para a humanidade Num negócio desse tipo É muito sério Bom Então ele trouxe Toda essa teoria Dali Deixou escrito E vamos Para a frente Em 1882 Aparece um Um sujeito Um alemão Weissmann Um austríaco Aliás E que ele voltou Lá na teoria de Lamarck Lamarck é do pescoço Da girafa Que tinha transmissão De caracteres Ele falou assim Isso é um absurdo Esse Lamarck Está completamente maluco O cara Devia ter sido Hospitalizado Porque Não tem cabimento Então ele foi um crítico Muito duro Da teoria de Lamarck E a maneira Quando ele resolveu provar Que Lamarck estava errada Foi o seguinte Ele pegou Um ratinho Cortou o rabo Do ratinho O ratinho Teve descendentes Todos os descendentes Daquele ratinho Nasceram com o rabo Aí ele cortou O rabo De alguns Dos filhos Do ratinho Todos os filhos Dos filhos Nasceram com o rabo Aí ele cortou Alguns Com o rabo Todos os filhos Dos filhos Dos filhos Nasceram com o rabo Fez isso durante Cinco gerações E ele falou Está vendo como não transmite? Bom Em 1800 e pouco O nível de cultura Que a gente tem Nível de conhecimento A gente comprou a ideia Adoramos a ideia Vamos bater martelo Lamarck morreu Não existe mais Mas olha só Para nós espíritas Analisando isso Duzentos e tantos anos depois Quase duzentos anos depois O que que faria Com que algo desse tipo Fosse transmitido? Isso tem que estar Em uma espécie De um pé espírito Por assim dizer E para que isso Vá parar no pé espírito Tem que ter Intencionalidade Quando ele vai lá E corta o rabo Do ratinho Para o ratinho É acidente Poxa Me acidentei Aqui ó Veio uma lágrima E cortou o rabo Não tem intenção O ratinho Não tem intenção Nenhuma De cortar o seu rabo Ou de ter seu rabo Cortado Então olha só Como né As coisas começam a aparecer Quando a gente vai Paralelando o espiritismo E essas teorias Então isso daqui Para nós que Temos entendimento Mais claro hoje Apesar de Ter realmente Acabado com a teoria De Lamarck Para nós espíritas Isso reforça A teoria de Lamarck Poxa Poxa Pera aí O Lamarck Não estava tão ruim Assim só que não conseguiu Explicar Os recursos que ele tinha Na época Conhecimento que ele tinha Na época Não conseguiu explicar Mas ele estava Indo num caminho Razoavelmente aceitável Como certo Isso nós espíritas Analizamos Isso tem muito tempo De 882 Então Com o Weisman Lamarck morreu Completamente E Darwin ficou Senhor absoluto Da teoria da evolução A teoria da evolução A teoria da evolução É o que Darwin falou Depois de Darwin Em 1900 Chegando perto de 1900 Aparece George Mendel Com a teoria da genética Gregor Mendel Que é o O instrumento da delívia Exatamente E ele fez todo o estudo da genética E trouxe uma série de informações Que quando a gente olhou Para o que Darwin falou E olhou para o que Mendel falou Não está batendo Tem incoerências aqui Então o que fizemos? Pegamos o que Darwin fez Pegamos o que Mendel fez E adaptamos as duas Fizemos uma harmonização Das duas Essa harmonização Chama-se Neo-Darwinismo O que é Neo-Darwinismo? É a teoria de Darwin Levando em consideração Todos os estudos e descobertos Da genética Que não se tinha Na época dele Então quando hoje Em vocabulário popular A gente fala Ah Darwin e tal Na verdade não é Darwin É Neo-Darwinismo Só que é mais complicado Falar Todo mundo aceita Como Darwin Mas é o Darwin Considerando tudo isso aqui Genética Coisarada toda Então Essa teoria Passou a ser a mais aceita A mais popular É ainda até hoje A mais popular Que explica A evolução das espécies Tem muita lacuna Na teoria Até hoje Mas a gente vai explicar Por que que as lacunas Estão lá E como que a gente Soluciona isso De toda forma Fora do ambiente espírito Isso aqui São estudos científicos Darwin é O senhor absoluto Darwin como genética Em 1996 Você vê já não está Muito longe daqui Já está mais ou menos Na nossa época Aparece uma teoria Chamada de design inteligente Isso vem através De um livro Chamada Caixa Preta De Darwin Escrito pelo Michael Perry E o que ele faz É uma espécie De engenharia reversa Ele pega um ser vivo Qualquer ser E fala assim Vamos ver esse ser vivo As possibilidades De onde possivelmente Ele teria vindo Daqui 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 Ele começa a eliminar Não daqui não pode Porque tal isso Daqui também não pode Então talvez tenha sido daqui E esse daqui Veio da onde Possivelmente daqui 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 Não Mas esse aqui Não dá certo Engenharia reversa Ele vai voltando É mais ou menos Como a história Do átomo Você pega um pedaço De madeira Vai cortando Metade Corta em um quarto Corta em um oitavo Chega uma hora Que você não consegue mais cortar Que é a unidade mínima Que ele chama de átomo Aqui ele fez o mesmo raciocínio Então você vai para trás Chega uma hora Que você fala assim Esse aqui Eu não sei como surgiu Então Então ele fala Esse daqui Surgiu daqui Esse surgiu daqui Esse surgiu daqui Esse aqui Eu não sei dizer Surgiu do estado de dedo Surgiu do estado de dedo Tem que ter alguma coisa ali Que fez isso aparecer do nada Voltando do estado de dedo Então a teoria de design inteligente Que é chamada de Complexibilidade Redutível Complexidade Redutível Você vai reduzindo Vai voltando para trás de uma hora Ficou muito difícil Não, teve estado de dedo aqui Então ela é uma teoria evolucionista Basicamente porque ele acredita Que teve evolução Tanto que é que você vem para trás Só que tem pontos de estado de dedo Então ela tem pontos Que tem elementos do criacionismo ali Tem um pouco de cada um Ela não é 100% evolucionista No sentido que a gente Principalmente nós espíritas Gostaríamos de entender e de ouvir Bom, então a gente falou aqui Em seis teorias da evolução Que são as seis mais Seis não Porque Darwin e o Darwinismo Acabam se confundindo em uma Mas cinco aí Que são as mais badaladas As mais trazidas Lembrando que Lamarck Foi enterrado vivo No ano de 1859 A teoria dele Até recentemente Mas para todos os efeitos Nós temos essas teorias E aí que vem a grande pergunta E nós? Nós temos aqui Criacionismo Eu coloquei o design inteligente Como criacionista Porque tem elementos de criacionismo Então tem o estado de dedo ali Embora ele seja uma mistura dos dois Nós temos duas teorias Que se encaixam dentro do criacionismo E três teorias Que basicamente são duas Lamarck e Darwin Que se encaixam dentro do evolução Bom, e aí? O que vocês acham? Qual que nós somos? Criacionismo ou evolucionismo? O que vocês acham? Deixa eu dar uma ideia aqui O criacionismo O criacionismo Ele é teologia Ele é puro estado de dedo Nós acreditamos em estado de dedo? Nós espíritos não acreditamos em estado de dedo Tudo tem uma razão de ser Tudo tem uma causa primária Tudo tem uma explicação Aliás, está muito bem claro Na codificação já Allan Kardec É o senhor das explicações Então, nós não nos encaixamos aqui Desse lado do criacionismo Nós não somos criacionistas Então, sobrou o evolucionismo E aí vem a pergunta Qual dos donos é esse guiando? Lamarck ou Darwin? Vamos dar mais algumas ideias Lamarck é a evolução por intenção Lembra que o animal que fosse Digamos que fosse o cavalo que virou a girafa Ele teve a intenção de espixar o pescoço Para poder sobreviver e pegar comida em cima da água E assim todas as outras espécies tiveram intenção de melhorar para sobreviver Somos mais Lamarck do que Isso, então, por enquanto Nós estamos com o Lamarck, né? E o Darwin Quando a gente mostrou aqui o slide do Darwin Eu passei de raspão, de propósito Para uma coisa Essa coisa Eu não falei muito, eu vou falar agora Porque não é para a gente esquecer nunca mais Darwin diz assim Através de mutações aleatórias Aparecem novas espécies Quando que o espiritismo tem alguma coisa aleatória? Não tem? Darwin são mutações aleatórias Acaso Aconteceu Darwin? Como é que você explica? Eu não sei Aconteceu Qual é acaso? Qual é acidente? Nós não temos nada disso Então, entre Darwin e Lamarck Nós estamos mais perto do Lamarck Mas nós não estamos 100% com a teoria dele Porque ele não consegue explicar Por que a girata tem pescoço grande Ele conseguiu Dar uma direção Em que deveríamos pensar e pesquisar Não tivemos uma explicação para isso Agora existe uma diferença fundamental em tudo isso daqui Essas duas, assim como todas as outras que a gente viu Voltando aqui nesse slide Com qual nós estamos Isso tudo aqui É evolução das espécies no plano material São animais físicos São seres vivos físicos É como eu chegar e dizer assim O macaco desceu da árvore Comendo banana Foi andando e virou homem Isso é físico Espiritismo não estuda nada disso Nós não estamos com ninguém Espiritismo estuda Evolução do princípio inteligente Não estuda a evolução de espécies no sentido material Então é muito bonito ouvir Darwin Entende o que ele fez O que ele falou É muito bonito ouvir Lamarck Mas a gente tem que entender Não podemos perder a linha de pensamento nosso Nós não estudamos a evolução das espécies no plano material Nós estudamos a evolução do princípio inteligente Que é outra coisa diferente Que a gente vai ter que mergulhar nisso agora Então Quando a gente pensa em Lamarck, por exemplo Ele está falando de alguma coisa ainda física Eu não consigo explicar como é que O filhotinho da girafa nasceu com o pescoço maior Porque senão O teste do ratinho do cara teria dado certo O rabo do ratinho não deu Então tem alguma coisa que está faltando O que está faltando Não está no plano material Por isso que está faltando Se a gente estuda isso no plano material A gente está se perdendo Porque está faltando informação E aí vem André Luiz Me dizer isso daqui Essa frase é muito interessante e muito bonita Através do nascimento E morte da forma Ou seja, a gente nasce e morre Nasce e morre Nasce e morre O ciclo O espírito sofre constantes modificações Nos dois planos No espírito não O princípio inteligente Sofre constantes modificações Nos dois planos em que se manifestam Porque ora ele está na matéria A hora não está A hora está na matéria A hora não está Razão pela qual Razão pela qual variados Elos da evolução Fogem à pesquisa dos naturalistas Por que fogem? Porque quando o elo de evolução Está no plano espiritual Eles não vêm Quando o elo de evolução Está no plano material Darwin explica Lamarck explica Todo mundo explica Quando está lá fora Eles não explicam Porque nós estamos estudando Não células Nós estamos estudando O princípio inteligente Nós espíritos E aí continua aqui Então esses links Elos variados da evolução Por representar estágio De consciência fragmentária Fora do campo carnal Propriamente dito Consciência fragmentária Era a ideia de Lamarck Tem que ter em algum lugar Uma memória Da onde o filhotinho vai lá E diz Ah, eu vou puxar daqui Que meu pai deixou para mim Só que não era físico Ele não sabia explicar isso aí Mas ele, né Estava no caminho Mais certo E aí, olha só Uma coisa interessante Não é que nós somos Contra Darwin Não é que nós estamos Dizendo que Darwin Está errado Está incompleto Da mesma maneira Que Lamarck está incompleto Por que está incompleto? Porque, olha só Ora a gente está No plano material Ora a gente está No plano espiritual E isso vai se alternando Eu estou aqui, estou lá Estou aqui, estou lá Estou aqui, estou lá Quando você vai olhar Para isso daqui Lá em cima E você vai tentar Enxergar o que está acontecendo Se a sua visão Está limitada Desse jeito aqui Aqui não dá para ver Porque não está Com contraste de cores Mas se a sua visão Só opera a parte de baixo Material O que está acontecendo? Entre o final Do primeiro tracinho material E o início do próximo Você vai falar Tem uma coisa faltando aqui Está certo? Por que? Porque essa coisa Que está faltando Foi introduzida lá em cima Enquanto o princípio inteligente Está no plano espiritual Então, para nós Que a gente Como eu falei Logo no início A gente Durante esse tempo Que a gente faz esse trabalho A gente tem muita gente Em dúvida Sobre a nossa postura espírita Quanto Especialmente a Dorme Ele falou bobagem Não falou Não é nada disso O critério que ele está usando Não é o critério que eu estou usando Eu estou estudando A evolução do princípio inteligente Ele não está Ele está estudando A evolução das espécies No plano material Claro que vai Vai ter Pedaço faltando Na explicação dele Mas não é que está errado Exatamente Está em completo Está em completo Nós temos uma visão Mais dilatada A gente tem mais elementos Para explicar melhor Dar uma justificativa Mais racional Até Do que eles tinham Esses pesquisadores Ficou entendido isso aí? Está muito confuso Está muito rápido Não deu para entender? Sim Então não existe assim Essa preocupação Não deveria existir Essa preocupação Do nosso lado De Darwin e amigo Não é Não é isso São critérios diferentes Está ótimo o trabalho Que ele fez Obrigadíssimo Está ótimo o trabalho Que Lamarck fez Obrigadíssimo E com As respostas Que eles foram trazendo A gente coloca O nosso conhecimento Em cima E a gente tem Uma visão panorâmica A neta de Darwin Que é viva Ele disse Que se descobrisse Mais coisa Que a ciência Provasse que ele estava errado Para ficar consciente Sim Ele mesmo fala Tomara que alguém Venha logo Preencher as lacunas Que eu não fui capaz Falta de recurso Falta de conhecimento Falta de tempo Claro Você não vira encarnada Limitada Então A gente precisa Pisar No chão sólido Com essa ideia De Darwin Qual que é a nossa resposta Espiritismo Não estuda Origem das espécies Espiritismo Estuda Evolução Não das espécies Do princípio Inteligente Bom Mas a gente tem que estudar O princípio inteligente Então vamos para Segunda parte aqui Falar um pouquinho Sobre a criação Essa parte aqui Para a gente Que faz isso há muito tempo Demorou muito tempo Para a gente chegar A um ponto de explicação Que me deixou Pelo menos para mim Uma resposta boa Para mim Eu mesmo Eu Falei assim Agora eu acho que eu entendi Mas a gente sempre aceita Sugestões E Outras ideias E por aí vai Então vamos lá O princípio inteligente A gente sabe Que tudo começa lá em cima Num criador único Esse criador único Na pergunta número 1 Dos Espíritos Ele fala E a gente vai explicar Daqui a pouco Por que ele usa esses termos Os Espíritos nos dizem Que é a inteligência primária E também A causa primária De todas as coisas São duas coisas São duas coisas diferentes Mas Deus é definido Como sendo os dois Ao mesmo tempo Então a gente vai explicar Por que ele é colocado Dessa forma A gente vai explicar Alguns pontos Da codificação Que são Nebulosos Em relação a isso A gente vai tentar Esclarecer isso Então de Deus Saem dois princípios Um princípio é chamado Princípio espiritual Ele cria Isso E ele criou algo mais Chamado Fluido quármico universal Dentro desse Fluido quármico universal Estão os ervens De tudo que vai ser matéria Um dia Isso é chamado De princípio material Então ele criou Digamos assim Esse fragmento De inteligência E um lugar Para essa inteligência Habitar e se desenvolver Chamado Fluido quármico universal Bom Toda criação Acontece Por causa Da interação Entre a inteligência E a matéria Nada acontece De forma diferente A matéria Por si só Não se transforma Sozinha O princípio espiritual Por si só Não cria microfone Nada disso Tudo acontece Aquela integração Do mundo Então no primeiro momento Assim que o princípio espiritual É criado Aquela primeira Fabulha Ele não sabe nada É o simples Ignorante Que a gente fala Ele vai ter que passar Por um processo De aprendizado Da mesma forma Quando por exemplo Nasce o bebê Ele não sabe ler Não sabe escrever Não sabe geografia Não sabe matemática Vai ter que aprender tudo Até ele chegar lá Na profissão Que ele vai seguir E saber tudo Que ele tem que saber É mais ou menos A mesma coisa Esse desenvolvimento Para a criança É ir na escola É aprender em casa E tudo mais Esse desenvolvimento Aqui não é assim É interagindo Com o princípio material Então esse princípio espiritual Vai ter que começar A manipular O princípio material Para criar coisas A criação É o resultado É essa manipulação Onde se criam coisas Por exemplo Na analogia Se você der um pedaço De massinha Para uma criança Para ela mexer Você der um levo Um jogo de levo Para a criança mexer No princípio Ela vai pegar um bloquinho E tacar na parede Daqui a pouco Ela já pega um bloquinho Já sente alguma coisa Melhor Já não taca na parede Daqui a pouco Ele descobre Que se encostar Um para o outro Gruda Vai formando outras coisas É um aprendizado É o que vai acontecer Então o princípio espiritual Tem que aprender A mexer na matéria Lembra que eu falei Aqui dentro Do fluido cósmico universal Estão os germes De tudo que vai ser Matéria um dia Nós considerávamos Há muito tempo atrás Que a menor porção Esse germe Seria o átomo Hoje já não é Você sabe que o átomo É um gigante Hoje a gente tem Prótons elétricos e nêutrons E cada um desses Formar de subpartículas E de sub e subpartículas E a coisa vai Então olha só Para você O princípio espiritual Conseguir chegar no átomo Ele tem que aprender Um monte de coisa antes Ele tem que aprender A mexer com elétron Tudo isso Que são subpartículas Então é isso que vai acontecer Esse princípio espiritual Começa a interagir Com o princípio material E vai nos elementos Mais primordiais da matéria Que por enquanto No ano 2021 São esses aqui Já não são mais aliás Ano passado já mudou Vamos considerar que são eles Então você tem lá Quarks, levitons e bolsas São as mínimas partículas de matéria Quem estuda isso aqui É a física quântica Física quântica A definição de física quântica É estudo da estrutura da matéria É exatamente isso Que eles estão estudando Então Esse princípio espiritual Aprendeu a mexer Com essas três coisinhas A tal ponto Que agora ele já consegue Fazer um pouquinho mais Ele já consegue criar um elétron Agora já consegue criar um próton A partir dessas partículas Aqui Já consegue criar Um nêutron Vai aprendendo Vai tentando É tentativa Vai tentando Daqui a pouco Ele já consegue Juntar esses três Que ele já aprendeu a formar E formou um bloquinho Um pouco maior Que chama-se Átomo Aí vai Tenta Vai aprendendo Aí fica Crata E formado Aí ele vai Começar a juntar Átomos Para formar Uma coisa um pouquinho Mais avançada Começa a formar Moleculas E vai continuando E juntando Várias moléculas Ele começa a formar Tudo que está A princípio Ali no No reino mineral Que são os minerais Então olha só Quantos bilhões de anos Quantos milhões de anos Leva para você Conseguir chegar nisso aí Quando você já está Muito mais lá para frente Mas muito mesmo Que a gente vai chegando Daqui a pouco Muito, 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 muito Você não precisa estar Mais consciente De que Peraí, deixa eu ver Como estão os meus átomos Deixa eu mexer Os meus átomos Não tem O processo já foi automatizado Porque o aprendizado Já está inerente Ao princípio inteligente Está inerente Mas então Esse princípio espiritual Tem que passar por Todo esse processo Tudo isso Vai chegar uma hora Que ele já conseguiu Chegar e Vamos dizer Fabricar Entre aspas Minerais Ou seja Utilizando todo o conhecimento Que ele tem Aglutinando esses elementos Para formar minerais Por exemplo E vários tipos Dependendo de como Essa aglutinação é feita Então ele vai aprender Por exemplo Que você pode pegar Um átomo de carbono Só carbono Sem marmã O único elemento Carbono Com aquele mesmo carbono Você pode fazer Grafite De lápis Que é uma coisa escura E extremamente variável Mas você também pode fazer Diamante Que é transparente E extremamente duro A fórmula do diamante E a fórmula do grafite São a mesma Carbono Mas ele aprendeu A manipular de tal forma Que ele ficou esperto Inteligente A tal forma Que ele consegue criar Um ou outro A matéria sozinha Não se cria Tem que ter uma inteligência Por trás Fazendo isso acontecer Então esse princípio espiritual Vai chegar nesse ponto De chegar a criar Os minerais Dos quais o mais Digamos assim O ponto de maior avanço Dele é quando Ele consegue chegar no cristal Outro trabalho Que dá isso aqui Não chega nem espírita A gente está falando Nem de humano ainda Não está falando nem de vida Estão falando de Matéria inértil Então Se eu perguntar para você Nessa cadeira aqui Tem princípio espiritual Tem Não é espírita Tem princípio espiritual Tem Porque se não tivesse Era um bando de átomos Voando para lá e para cá Nem rato não era Era um bando de létrons E bósnãs e tudo mais Se tem alguém Que condensou isso Colocou nesse formato Teve princípio espiritual Então em todo mineral Tem princípio espiritual Que é diferente De ter espírito Não é um ser vivo Dá para entender? A diferença entre princípio espiritual E espírito Não vamos chegar no espírito Está longe a beça ainda Então O princípio espiritual Começa a se desenvolver E vai ficando mais inteligente A tal ponto De que depois de conseguir Manipular os minerais Ele vai conseguir Se graduar Por assim dizer Ele vai receber um diploma Esse diploma acontece Quando ele consegue Colocar vida Dentro dos minerais Vida dentro da matéria Pegar a matéria inerte E colocar a vida No dentro Nós somos matéria inerte Com vida Nós somos também Carbono, hidrogênio Oxigênio, nitrogênio Tudo que está aí na natureza Os mesmos elementos Mas nós temos algo mais Que é A condição e a capacidade de vida A gente vai falar isso Na próxima aula Mas então Quando ele aprende A fazer infusão de vida Dentro da matéria Ele se gradua Essa infusão É chamada princípio vital Aí Surge o seguinte Dúvida Muito comum Olha só O princípio vital É inerente à matéria Ou vem do princípio espiritual Não pode vir do princípio espiritual Porque o princípio espiritual É só inteligência Tem que ser alguma coisa Que já está nos germes da matéria Só que ele sabe usar agora Deu para compreender? O princípio vital É parte Do fluido do plano de aniversário É parte do princípio material Não é parte do princípio espiritual O princípio espiritual É pura e simplesmente Só inteligência Bom Quando ele aprende A colocar Infundir Infundir Vida na matéria Ele se gradua E a gente chama Então de princípio inteligente Então teve aí Uma graduação Passou Passou Do ginásio Não sei lá Como é que chama Ginásio entrega É verdade E foi para o científico Agora 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 Não Mas olha só Então o que a gente chama De princípio inteligente A gente fala muito Hoje aqui mesmo Quantas vezes eu não usei isso A gente já está assumindo Que já tem vida Se não tiver vida Não pode falar em princípio inteligente O princípio inteligente É quando o princípio espiritual Recebeu seu diploma De infundir vida na matéria Agora eu sei fazer isso Agora eu sou princípio inteligente Só que Tendo-se graduado E virando princípio inteligente Ele não para de interagir Com o princípio material Continua Não é que ele chegou ali Agora vou descansar Não Ele continua se desenvolvendo Mexendo Ali manipulando O princípio material Para formar outras coisas Só que essas outras coisas Agora são muito mais avançadas Do que antes Muito mais avançadas mesmo Então começa lá com o vírus Que é o tipo de forma De vida mais simples que tem E aí isso vai se desenvolvendo Daqui a pouco ele mexendo nos vírus Começa a conseguir mexer Nas primeiras células Mais simples Primitivas As plantas unicelulares Algas E aquela coisa lá no todo Aí vai um pouquinho mais Vai indo Vai indo Começa a mexer em plantas Um pouquinho mais avançadas Vai indo Vai indo Em plantas um pouquinho mais complexas Até chegar no limite De complexidade Do reino vegetal Que seria As plantas carnívoras Onde você tem uma complexidade Tal que você já não sabe Se é animal ou não Porque ela come Se ela come A gente vai falar isso depois A terceira não Então Esse princípio Inteligente Está se desenvolvendo Dentro do reino vegetal E daqui a pouco Ele vai passar Para o reino animal Ele vai transicionar Através dos carnívoros E vai entrar no reino animal Nos tipos mais simples Nas células Nos unicelulares mais simples Lá amébola Bactérias E tudo mais E aí vai começar A fazer o mesmo percurso Semelhante ao que ele fez Nos vegetais Que vai aumentando A complexidade A dificuldade De fazer tudo Vai fazer a mesma coisa No plano material Dentro do reino animal E aí então Começam a surgir os animais Esses animais A gente chama Essa condição Do princípio inteligente Que vai começar A gerar animais Mais complexos A gente chama De mônadas O que é uma mônada? É o princípio inteligente Que está pronto Para começar A fazer vida Mais complexa Então essas mônadas São Várias Então por exemplo Você vai ter mônadas Por exemplo Eu coloquei aqui Caranguejos Você vai ter mônada De peixe Mônada de cachorro Mônada de gato Mônada de tudo Que tem por aí O que são animais Que vivem Agrupados Todos os peixes Estão ali juntinhos Imagina um cardume No mar Quando vem um tubarão Ou alguma coisa assim Todos eles Vão para o mesmo lado Na mesma velocidade Com a mesma inclinação Aves Vê? Então tem lá Todas as andorinhas Tudo bonitinhas Se alguém faz um barulho Dá um tiro para o alto Todas as andorinhas Se uma sem consultar a outra Elas vão para o mesmo lugar Do mesmo jeito Voando na mesma altura Para ter as asas Na mesma velocidade Com a de sal Então é um grupo É como se eles vivessem em grupo Então essas mônadas É essa ideia de grupo Então as mônadas Vão ficando mais complexas Porque as espécies Vão ficando mais complexas A gente passa por um milhão de mônadas Todos os animais Que a gente conhece Até chegar nos mais complexos Um dos quais São os chimpanzés Bom Depois do chimpanzé O princípio inteligente Já está tão inteligente Tão inteligente Tão inteligente Que ele vai conseguir Fazer mais Esse mais A gente não vai explicar hoje A gente fica semana que vem Esse mais É chamado de antropóide Esse antropóide É mais que um macaco Mais menos que um homem Quando o princípio inteligente Começa a chegar nos antropóides Ele recebe outro tipo E muda de nome Agora ele é espírito Esse espírito Não vai parar de mexer No princípio material A gente não para de mexer Com a matéria E eu vou fazer o que Com o princípio material Vou continuar criando coisas O que eu vou criar Por exemplo Pensamento Por isso que a Manu Fala que pensamento é matéria Dá para entender agora O que pensamento é matéria Porque tem que ir no princípio material Mexer nele Para produzir pensamento A produção do pensamento Não é do princípio Não é do espírito O espírito usa a matéria Para produzir Ele precisa do princípio material Para produzir Então o pensamento é matéria Pé-espírito Também é matéria Mesa, cadeira, corpo físico Também é matéria Então Quando Emmanuel nos diz Que pensamento é matéria É nesse sentido Que sem princípio material Não é possível formar o pensamento Olha que interessante Olha a interação Que o Criador Gerou entre o princípio A inteligência Vamos colocar assim A inteligência tem que mexer na matéria Porque se tirar a matéria Não tem nem pensamento Ninguém pensa mais Pé-espírito é matéria Sem princípio material A gente não consegue Fabricar um pé-espírito Está tudo bem Está tudo bem Está tudo para entender Está muito Está complicada a coisa Está tudo muito As pedras vêm antes Do princípio inteligente Ou elas já têm O princípio inteligente Elas vêm As pedras A pedra está lá em cima O princípio espiritual Porque a rocha É mineral Não tem vida Então não é princípio inteligente Não tem vida As pedras Não tem coletivo Também Não tem coletivo Não tem mônada de pedra Não tem mônada Não, as mônadas estão no plano animal No reino animal No reino animal E você vê a complexidade do reino animal Quantos animais nós não temos? A gente sabe de todos Coisa que nem se descobriu De vez em quando O negro vai lá no meio da Amazônia E descobre um pássaro diferente Um animal diferente Quanta coisa ainda tem para descobrir Então a complexidade do mundo animal é muito grande Luiz, por que não deu Ter uma só foto? Lúcio infantil tem o princípio inteligente No homem primitivo tem o espírito Isso Você chegou no ponto que eu queria falar Então Nós estamos falando da experiência De tantos anos fazendo isso Chega num certo ponto Que a gente está fazendo esse workshop E alguém levanta a mão Com a maior da boa vontade Isso não é uma crítica Porque eu também já fiz isso E falo assim Olha Quando eu era cachorro Para Para Porque olha só Quando houve Aí vem a explicação Quando houve a graduação Que eu virei De princípio inteligente Para espírito Houve uma individualização Eu saí da mônada Não tenho mais mônada Agora sou eu sozinho É como uma criança que sai de casa Agora eu te dei educação Você vai viver a sua vida Não dependa mais de mim Quando o espírito Quando o princípio inteligente Gradua Recebe diploma de espírito Ele se individualizou Isso significa o seguinte Não tem eu Antes de espírito A palavra eu Antes de espírito Não existe Então você chegar e vai dizer Mas quando eu era cachorro Não posso responder Não existe Cachorro não tem eu Macaco não tem eu Bactéria não tem eu Eu tenho De antropólia para frente Está claro essa ideia? Eu tinha a ver com o espírito Que tem a ver com o ego Essa parte Que você falou Cachorro Lógico Traz as características Dessa parte evolutiva Para dentro Da mônada Da mônada Que depois se transforma Ou não Ou não existe assim Por exemplo Características evolutivas Para dentro do espírito A gente falou Semana que vem Essa passagem Essa descida da arma Descida da arma A gente fala Semana que vem Mas o que é importante Aqui talvez hoje É a gente entender Duas coisas Sem princípio material Não existe nada Nada Nem pensamento Porque eu preciso Do princípio material Para gerar pensamento Outra coisa Antes dos antropóides Não tem eu Mas quando eu era planta Quando eu era rocha Não Não era Não tem A pergunta está errada Não procede Então a encarnação Começa a contar dali Do espírito Encarnação Porque a gente se revela A encarnação Como humanos Sim É depois dos antropóides Ali é o ponto de partida Ali é o ponto de partida E o caminho alongo Que a gente vai falar Neste próximo semana Mas essa ideia Nossa Precisa ficar Bem compreendida É isso que a gente Está falando aqui Podemos continuar aqui? Ainda está Muito bem Deixa eu só fazer Uma perguntinha Então Antes de chegar no eu Todo esse processo Vamos falar Eu vou resumir Do mineral Do vegetal E do animal Ele vê a evolução De tudo Até bater o martelo Eu Começou Individualizou Não preciso mais da mona Agora eu vou sozinho Está certo É a evolução É a evolução do princípio Terminente Esse slide É a evolução do princípio Terminente De ponta a ponta A gente tentou colocar Num slide Só porque Muitos slides Ficam fracionados Você perde a noção Do conjunto Fica meio tumultuado No final Mas a gente vai fazer Devagarzinho Quem sabe Ajuda mais um pouco Bom Agora algumas coisas Importantes Algumas considerações Que a gente tem que fazer Tudo isso que tem amarelo Aqui Esse quadradão amarelo É estudado pela ciência A ciência estuda Tudo que está ali dentro Quarks Bosons Macaco Planta Nas suas diversas Academias Você tem lá Biologia Física Quântica Antropologia Tudo que está No quadrado amarelo A ciência estuda Todo o resto Que está em verde A ciência não estuda Quem estuda Somos nós O que nós estudamos Existência de Deus Existência de Princípio vital Princípio inteligente Existência de espíritos O mundo dos espíritos Moral Nada disso Está do lado amarelo Ciência não estuda moral Ciência estuda células Isso é físico Estuda o plano Material Tá? Então olha só Quando a gente fala assim A ciência vai descobrir Deus e tal É ilusório Porque eles teriam que Atravessar a fronteira Isso não é o objetivo deles Só se quisessem Nenhum objetivo Mas teria que sair Uma nova ciência Que não vai ser chamada Ciência Vai ser chamada Alguma outra coisa Sei lá Espiritência Alguma coisa assim Porque não é o propósito deles Então a gente tem essa expectativa Seria até interessante Mas não é Eles estão do lado amarelo Eu estou do lado verde Não tem interessante Só que Para eu entender Como esse princípio inteligente Vai ficando mais inteligente Eu tenho que entender O que ele está fazendo lá de lá Mas Para a ciência Estudar o lado de lá Eles não sentem a necessidade De olhar para cá Allan Kardec colocou Esse gráfico aqui De duas cores Verde e amarelo Na seguinte frase O espiritismo e a ciência Andam para e passos É isso aqui que ele é Um sem o outro não vai E eu espírita Estudando o princípio inteligente Se você falar assim Olha Você jamais pode mencionar Matéria Eu não consigo estudar Não consigo Porque eu preciso entender O que esse cara aqui Está indo fazer lá Está certo? Isso aqui É a expressão Que Allan Kardec nos colocou Em frase escrita Dizendo exatamente isso Ciência espiritiva Tem que andar Passo a passo Um com o outro Vamos tirar mais uma conclusão Voltando nisso daqui Se você está estudando Vamos dividir em dois aqui Dividir em dois O lado de cá é nosso O lado de lá é dez Se você está estudando aqui Somos nós Nós estamos estudando aqui E a gente descobriu o seguinte Que as inteligências variam Tem inteligência maior que outra Tem graduações Você começa lá Da mínima inteligência Que você imaginava E vai até uma Que ninguém passa Que é a maior de todas Chamada Inteligência Suprema Essa aqui é a maior de todas Ninguém passa Eles que estão estudando Lá de lá Não estão nem pouco Interessados aqui Falam assim Olha Eu Ciência Eu estudo Assim Eu olho para as situações Eu quero entender a causa Do tudo É isso que a ciência faz Procurar a verdade Procurar a causa Do tudo Aí eu achei a causa Mas o que causou isso? Tudo bem O que causou isso? Aí vai fazer Engenharia reversa Até que você vai chegar Na primeira causa De tudo Chamada Causa Primária Os Espíritos Na codificação Nos deram Uma definição De Deus Que agrada Gregos e Troianos Por isso Que eles falam Que é A inteligência Suprema É A causa primária De todas as coisas Ou seja Ele atua Integralmente Do lado de cá E integralmente Do lado de lá Por isso que está escrito Isso no livro dos Espíritos Pergunta número 1 Fez sentido aí? Sim Então vamos tirar Mais uma conclusãozinha Em relação a isso daqui Aqui dentro Está O princípio material Então a gente tem Uma tríade ali Que é Deus O princípio espiritual E o princípio material Forma uma trindade Que a gente chama Isso lá naquele nível Lá em cima Mas se você quiser olhar Mais aqui embaixo Nós espíritos A mesma coisa acontece O princípio material Ele vai ser Operado pelo espírito Para formar O que a gente chama Normalmente de matéria Então a matéria Vem dali de dentro Aí você tem Uma outra tríade Que é Deus Espírito E matéria Isso é chamado De trindade universal Pergunta 27 Do livro dos Espíritos O que é Trindade universal? É quando você pegou Todo aquele gráfico Entendeu o que ele significa Uma frase Tem muito desenho Vamos pegar só o que interessa Só tem três coisas Três caixinhas Que interessa Deus Espírito e matéria Por isso que é colocado Dessa forma Trindade universal O espírito é o desenvolvimento Da inteligência Do princípio inteligente Que um dia começou lá Como princípio espiritual E a matéria É o desenvolvimento Daquilo que o espírito Fez A partir dos elementos Básicos da matéria Os leptons E coraxe De todo mundo Viu? Vamos parar aqui hoje Muita coisa Para levar para casa E pensar Porque daqui para frente Vai dar tilt Vai dar tilt Isso daí Dá três tornadas à noite Quando vai dormir na cabeça Você pode explicar Sobre as mônadas No mundo espiritual Mônada é matéria Então Mas e os animais Existem referências No livro dos espíritos Sobre animais No mundo espiritual Se eles são só matéria Não Eles são matéria Mas tem princípio inteligente Não é espírito É matéria Para espírito Não é espírito É princípio inteligente Então O macaco Tem princípio inteligente Se você tirar O princípio inteligente Do macaco Ele vira um cadáver No chão Eu acho Que eu queria perguntar Como se no mundo espiritual Não existisse matéria Mas no mundo espiritual Existe ainda O princípio material O mundo espiritual É feito de matéria Olha só Tudo que não é Inteligência É matéria Tudo que não é matéria É inteligência Só tem esses dois É isso aqui Então Voltando Pensamento A matéria é Porque não é inteligência pura O princípio vital A matéria é Porque o princípio vital Não é inteligência O princípio material A matéria é O perispírito A matéria é Então Deu pra Tem coisa pra levar pra casa É bom É que tem Eu acho que vão ser três Mas acho que a quarta Deve ser em dúvida Em dúvida Pergunta Tá bom gente Então a gente Semana que vem A gente continua Obrigado 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 Amém.